Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Ellison do canal Lendo e Aprendendo Livros. Aqui mais uma vez compartilhando aqui a história do livro As Barreiras de um Amor Proibido. Espero que vocês venham a gostar. Hoje nós vamos dar continuidade aqui na parte 4 do capítulo 1 que fala sobre reencontro. Não saia daí. Espero que você venha a gostar aqui dessas leituras desse livro. E para você entender melhor, você tem que ouvir aí, assistir esse vídeo até o final. Então vamos lá. Ouviu, Carlos? O quê? Esse barulho parece de uma ambulância. Meu Deus, o que foi, Carlos? Jéssica, são carros de polícia. Parece uma perseguição entre polícia e bandidos. Carlos, estão vindo na nossa direção. Meu Deus. Jéssica, verdade, estão trocando tiros. Carlos, não me diga isso. Tenho pavor de violência. Não se preocupa, Jéssica. Vou encostar o carro. Assim estaremos mais seguros. Ai, meu Deus. Graças a Deus. Interrompemos a nossa programação para informar que houve uma tentativa de assalto ao banco localizado na região sul. Mas foi uma tentativa frustrada porque os policiais foram informados e deslocaram várias viaturas, conseguindo assim impedir o assalto. Houve troca de tiros entre os bandidos e policiais, mas ninguém ficou ferido. Voltaremos a falar mais tarde dessa tentativa de assalto no jornal da 19h até lá. Enquanto isso, Aline, no seu consultório, assiste o noticiário quando uma câmera fraga o carro de Carlos com a Jéssica dentro. O que é aquilo, Jéssica? O que, Aline? É o carro do Carlos. Verdade, Aline. É o Carlos. Ele vai ter que explicar quando chegar em casa. Você conhece aquela mulher que está com ele? Nunca vi. Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez aqui. Vocês viram aí que a história é muito linda. Então, para você saber o final dessa história, você tem que continuar assistindo. Para isso, você que não é inscrito, se inscreva aí no canal. Deixa seu like aí para não perder nada. Temos orações, temos a palavra. Temos aí toda segunda-feira colocando um capítulo aí da Bíblia, do livro de Gênesis lá. Então, a Bíblia toda vai ser divulgada aí por vídeo para você ouvir cada capítulo aqui no canal. Espero que vocês gostem, que Deus abençoe vocês e até a próxima em nome de Jesus.